Bom dia galera, massa galera do canal Olha galera, essa satisfação é imensa Hoje estamos chegando aqui em Aralipina Na feira com muita chuva Chuva, graças a Deus nessa região chuva todos os dias Muita chuva, vou mostrar pra vocês lá na feira Estamos no caminho da feira Aqui a gente tá vendo, maravilha o tempo, como é que tá Um grande abraço aí a todos Chegou no canal, se inscreva Deixe seu joinha para não estar nos fortalecendo Curte e compartilhe o vídeo, galera Muita chuva, viu? Hoje, sexta-feira, feira de Aralipina, todas as sexta-feira É, galera, muita chuva, graças a Deus Uma caminhão da feira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Beira com árvores, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Fiz mais um pequenininho vídeo aqui fazendo demonstração pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo, Deus quiser.